Aqui são as panelinhas que eu faço, olha só, panelinha de pressão, panelinha normal, eu quero uma tampinha de uma, que essa aqui é a panelinha normal por dentro, da latinha, da latinha de refrigerante, pode olhar aí, olha aqui, como é que tampa, duas normal e duas de pressão, de pressão tá aqui, bem feitinha, bem encaixadinha, tira aqui, olha só, como é que é, panelinha de pressão, essas aqui, com latinha de cerveja, latinha de refrigerante, ok galera, valeu!